Atenção para quem tem mais de 60 anos e quer aprender mais sobre informática. O Centro de Convivência de Idosos Cândida de Moraes, que é da OVG, está com inscrições abertas para a Oficina de Inclusão Digital. São aulas de noções de informática, digitação, editor de texto e internet. A informática na terceira idade é uma excelente atividade mental, permite o aprendizado constante e enriquece a experiência pessoal. As aulas são de graça e os interessados devem procurar o Centro de Convivência, que fica na Rua Palmares, entre a Rua CM8 e a CM10, lá no setor Cândida de Moraes, aqui em Goiânia.